E o programa andreense Eu Amo, Eu Cuido continua atuando em diversas regiões da cidade. Confira. O programa Santo André Eu Amo, Eu Cuido vai realizar esta semana serviços de capina e roçagem em 80 pontos da cidade, dentro das ações de zeladoria desenvolvidas no município. O foco de atuação agora será nas unidades educacionais, porém, avenidas como a Prestes Maia, dos Estados, Costa e Silva e Valdemar Matei também serão atendidas. Além destas, praças, canteiros centrais, terrenos públicos, taludes e demais equipamentos entram no cronograma. O trabalho do Santo André Eu Amo, Eu Cuido não para desde janeiro. O intenso trabalho pretende recolocar a manutenção em dia, com serviços de roçagem, capina, pinturas de solo e sinalização, além de troca e revisão do sistema de iluminação destes locais. O cronograma segue dentro do compromisso firmado pelo prefeito Paulo Serra em regularizar a zeladoria do município nos 100 primeiros dias de governo.